Olá, sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje vou experimentar mais um ovo de Páscoa, dessa vez da Havana Ovo de amendoim e doce de leite E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para se você gostou, não esquece de deixar um curtir Porque é muito importante para o meu canal crescer E eu continuo fazendo vídeos como esse Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já são mais de 100 mil por lá O link está na descrição do vídeo Ele é um ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e bombom de chocolate ao leite recheado de doce de leite Ele vem com três bombons Aqui estão os ingredientes E a informação nutricional E ele é produzido pela Topical Vou abrir aqui para vocês verem Vem o ovo aqui, espero que nesse calor ainda esteja intacto E aqui vem os bombonzinhos Olha só, gente, por enquanto está inteirinho aqui Olha só, abri aqui para vocês Textura entre o cremoso e pastoso Olha isso, gente E olha só, gente, esses bombonzinhos Doce de doce de leite aqui O cheiro está bem gostoso Ah, nem sei se eu falei dos amendoins aqui, eles estão na casca Abri aqui a segunda metade Abri aqui a segunda metade Olha isso, gente Eu puxei aqui, deu para ver que parece que está até mais cremoso do que pastoso Eu pensei que está mais pastoso Mas está bem cremosinho Vou até mostrar aqui para vocês, olha isso Muito cremosinho Agora vamos provar Então vamos lá, né, experimentar Essa maravilhosidade aqui Mas eu acho que é Olha isso, gente Meu Deus, meu Deus Nossa, muito bom É muito bom Os pedacinhos de amendoim Estão bem pequenininhos, assim É cada crocância que eu falo Que é aquela crocância bem sutil Eu sou apaixonada Nossa, gente Fica maravilhoso Acho que eu poderia Opa, quem está secando aí? Acho que eu poderia ter um pouquinho mais de amendoim Deixa eu pagar mais pela calça Mas está muito bom E bem recheada Experimentei aqui Gente, está muito gostoso Eu amei Essa combinação aqui do amendoim E do doce de leite Deu super certo E o doce de leite está maravilhoso Está numa textura, assim, bem cremosinha Está muito gostoso O chocolate também está bem bom Ele não está exageradamente doce O que é legal Porque o doce de leite já é muito doce Então eu pensei que ia ficar aquela coisa insuportável Que nem alguns ovos que eu provei No começo do ano E não, gente Está doce Lógico que está doce Não vou falar que não está Mas, assim, não está aquela coisa, assim Tenebrosa Que estava em algum, sabe? Então ficou bem gostoso Os amendoins deram um toque especial Gostei da crocância De ter feito eles bem pequenininhos Só achei que podia ter um pouquinho mais deles Mas, mesmo assim Ficou muito gostoso Está super aprovado Vou ver o bombonzinho aqui, claro Deve estar uma delícia também Nossa Super queimosinho Super gostoso Gente, você gosta de doce de leite Você gosta de um chocolate ao leite Que não seja, nossa O fim do mundo de doce Esse é o ovo para você E... Vou morder mais um pedaço Está muito gostoso Ele é feito pela Topical Mas, claramente, dá para ver aqui Que está outra coisa Até pelos ingredientes Que depois eu vou mostrar para vocês Poucos ingredientes Resultando em um chocolate Mais gostoso De maior qualidade E, ó Show de bola E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aí Que vocês gostariam de experimentar Que eu experimentasse E... Ou experimentar também E até a próxima Tchau Tchau